Olá queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre esta flor, conhecida como flor de hibisco. São flores das nossas queridas pombogiras. Flor para trazer sedução. Uma sugestão que eu te dou é que você tome um banho de flor de hibisco. Ferva a água, depois de fervida a água, você adiciona algumas dessas florzinhas, e eu lembro que quando criança a gente gostava de tirar a flor de hibisco do pé assim e dar uma chupada nelas, porque as abelhas colonizavam as flores. Flor de hibisco, banho em sextas-feiras à noite, banho de sedução. Depois, as flores que foram imersas na água fervida, você adiciona. Você pode coar e depositar num jardim, ou numa praça, ou num vaso de planta. Não jogue as flores no lixo. O líquido joga do pescoço para baixo, pedindo, principalmente a dona Maria Padilha, que traga a pessoa amada perto de você, ou que te deixe mais sedutor ou sedutora. Flor de hibisco. Uma das flores que vai realmente ajudar a ser mais sedutora e sedutora. Boa sorte.